O pessoal do Girolando Mimoso aí que acompanha a gente, os companheiros aí, temos um touro gi aí também, o Girolando Mimoso também tem gi puro à venda, esse aí é um touro da fazenda aqui, crioulo da fazenda, um touro de repasse aí, aí, genética toda prova aí, olha aquele animal novinho, animal aí de uns 4 anos aí, entendeu, quem interessar também nós temos gi puro aqui ó.